Em 1977, os fenômenos estavam acontecendo. E o que eram os fenômenos? Eram bolas, ou então objetos em diversos formatos, incluindo o célebre disco voador, que estavam se deslocando no espaço em alta velocidade, fazendo manobras erráticas ali. E essas informações não estavam somente, não era somente a imprensa que vinha publicando essas informações, reportando essas informações. Mas a própria aeronáutica, quando você se dedica a revirar os arquivos oficiais, você fica surpreendido com o que você lê. Eu faço até um convite aqui para aquela pessoa mais cética, que tenha N críticas para atacar esse assunto, eu convido elas a lerem os documentos oficiais da aeronáutica. O documento não vai estar lá escrito, ah, nós vimos um extraterrestre, nós vimos isso, não vai estar nada disso lá. Mas o documento vai estar reportando a passagem de corpos luminosos, que são esses objetos em alta velocidade. Os documentos oficiais da aeronáutica foram escritos para outros oficiais lerem. Essa informação é muito importante. Isso aí, inclusive, foi um conceito que eu aprendi num livro chamado Corpos Luminosos, uma operação em busca de resposta. É um livro do Hélio Amado Anicieto. Esses documentos foram feitos para outros oficiais. E lá em 1977 nós estávamos vivendo a ditadura militar. Provavelmente os militares tinham certeza que esses documentos não iam cair na mão da população. Eram documentos que eram feitos para outros militares lerem. E o militar escrevia aquele documento não para publicar no YouTube e para ganhar like. Ele reportava o que ele estava vendo. Se ele estivesse vendo algo simples ou algo aterrador, ele tinha o compromisso de reportar a verdade ali. E, claro, é uma grande responsabilidade. Se eles exagerassem, podia ter uma investigação em cima da investigação deles e descobrir que era mentira, que eles estavam inventando. E não tinham por que inventar isso. Os objetos são reais, se deslocavam no espaço territorial entre o Pará e Maranhão. Populações ribeirinhas ficaram extremamente assustadas com isso. Algumas pessoas chegaram a ser atingidas por essa luz, foram queimadas. Agora, quem está por detrás desse fenômeno, que é a questão, quem está assinando esses ataques, que ela sim é a grande discussão. É claro que uma parte dos ufólogos está amarrado. Não, foram extraterrestres, foram seres que vieram de outro planeta, estavam por aqui, estavam coletando materiais. Tem N teorias aí que você vai encontrar. Mas é preciso que algumas coisas sejam faladas, algumas informações sejam repassadas aqui. Por exemplo, olha que coincidência. Ou não, né? O maior filme de bilheteria da época, com a temática extraterrestre, foi Contatos Imediatos do Terceiro Grau, que foi lançado no mesmo ano em que as luzes estavam aparecendo aqui. Eitoto está dizendo que os pescadores são um bando de mentirosos e que eles estavam inventando isso? Não. O fenômeno era real, estava acontecendo ali, coisas estranhas estavam acontecendo naqueles municípios ali. Mas a questão que naquele período, o assunto disco voador era um assunto muito popular, né? Era um assunto que levava muito mistério. Por exemplo, todos aqui assistem Chaves, né? Chaves foi gravado em... O episódio... O disco voador foi gravado em 1977. As sondas que vão se aposentar agora, nos próximos anos... Eu não sei se esse ano... As sondas Voyager 1 e Voyager 2 foram duas sondas que foram disparadas de cabo canaveral nos Estados Unidos. E elas tinham um disco de ouro com informações sobre a Terra. Isso aí, quem quiser pesquisar depois... Sim. Deixa eu ver eu falar. Sim. Lá tinha fotos do planeta, áudios do planeta... Para falar da história... Isso, contando a história da Terra. Uma foi disparada no dia 5 de setembro e a outra, me parece, que em agosto. Justamente nos meses onde o fenômeno estava começando a acontecer aqui. Eu não considero isso uma coincidência. Também não quero aqui criar uma teoria da conspiração. Mas é fato. O melhor filme de bilheteria, que é um filme até que eu gosto muito, Contatos Imediatos, de terceiro grau, foi lançado nesse ano. As sondas Voyager 1 e Voyager 2 foram lançadas nesse mesmo ano. Então, tem alguma coisa estranha aí. Eu não considero uma simples coincidência isso. Então, como o pessoal fala, é coincidência demais. É coincidência demais. Talvez nós fomos seduzidos a acreditar que tenham sido seres extraterrestres. Entendeu? O que eu não descarto. Eu considero a possibilidade extraterrestre exatamente como eu disse, uma possibilidade. Eu sei que tem algumas pessoas aí que até afirmam, que já conversam com extraterrestres e tal. Tem contatos. Até há pessoas que dizem que são abduzidas com frequência. Eu respeito a opinião dessas pessoas. Eu não entro em conflito com elas, mas na minha função, como pesquisador desse assunto, é trazer os dois lados da moeda. Se por um lado, algumas coisas de fato estavam acontecendo estranhas aqui, por outro lado, lá fora, no mundo, coisas estranhas também estavam acontecendo. Estão acontecendo fatos importantes para a nossa história, como esse das duas sondas que estavam sendo lançadas. Entendeu?